A beleza do animal é tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia É cavalo de varão e um dia virou orteão E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro montou, arrancou a espada e gritou Independência ou morte Anga, larga, machador Herança que eu herdei do meu pai mesmo